Oi Paula, que prazer estar aqui com você, esse convite tão especial, que legal! Muito bom Paula estar aqui com você, muito agradecida por ter aceitado esse convite. A tecnologia está vindo no mercado para ajudar as mulheres a ocupar cargos que eram um estereotipo totalmente masculino, então hoje, principalmente que eu sou influenciadora da área de caminhões e máquinas da linha amarela, é onde a gente está acabando esse paradigma de mulheres que não podem trabalhar em nãos masculinos. A tecnologia está aí para ajudar a gente em todo momento. Não existe mais esse lugar que a mulher não pode estar. Não, não existe. E é muito bom você trazer esse exemplo aqui para a nossa cidade, para agregar aqui nessa feira agropecuária aqui e contagiar, porque eu estou vendo inúmeras mulheres contagiadas com a tua história aqui. a feira agropecuária de Paraguinas, ela tem uma referência muito grande no estado todo, mas sim, e aí pode ir lá, a gente curva lá por trás. E tem uma referência muito grande em todo o estado do Pará, e eu tenho certeza que essa repercussão vai ser muito grande e vai ajudar muitas mulheres aqui. Com certeza. A mulher está bonita, né? Está linda. E você só vem a brilhantar mais ainda, a BCF, realmente é nossa parceira de muitos, muitos anos e sem dúvida nenhuma com esse diferencial, esse movimento das mulheres, esse auxílio, trazer você aqui também, uma influenciadora digital, é feminina, é uma felicidade para a gente. Muito bacana. E eu sou do interior do grande sul, então é um prazer estar conhecendo o estado do Pará. Isso vem totalmente do frio, né? É. Você está vendo que aqui está, agora deve estar o quê? Acho que uns 39 graus nesse momento. Nesse momento, 35 no painel. Ah, 35 no painel. Tá tanto. Porque a sensação, porque a Amazônia, o clima é diferenciado, é a sensação. Bem diferente. É, é diferente. Números dias eu construí bastante, agora é 15 e 13. O pico do calor mesmo. Eu saí de São Paulo e estava 15 graus. Só aumentou tudo, só isso. Só isso. Só isso. A gente pode ver que é bem seguro, totalmente automático, para fácil acesso e dirigibilidade das pessoas e a tecnologia vem desenvolvendo cada vez mais para facilitar esse trabalho. Imagina, o motorista fica mais de 12 horas dirigindo, o caminhão automático facilita totalmente a ajuda dele. Engraçado, porque a gente sempre olfata de uma nave. E a sensação que a gente tem mesmo, né? Parece uma nave mesmo. É. Muita tecnologia. E eles merecem, porque esses desgavadores da estrada merecem todo o nosso carinho e respeito é muito bom que tivessem essa tecnologia para eles, porque principalmente nesse momento pandemia todo sustentável, né? O nosso conhecimento, o nosso conhecimento. O mais suave você pisa no acelerador. A gente tem uma embreagem inteligente, onde ela troca a marcha sem você sentir. Mas não tá. É o que é, né? Bem claro. A gente me sinta dificil realmente para o carro. É um carro de luz, mas o caminhão da Mercedes-Benz hoje é como se fosse um carro de luz, né? Tá. Se você entrar hoje num carro da Mercedes esportivo, é a mesma coisa. É isso. Você pode ver que a suspensão dele é muito confortável. Paula, agora seja o mês, você anota Tá ótimo Pela primeira vez Agora você coloca no neutro E aperta o botãozinho do Fê estacionado Fê estacionado Eu tinha visto a primeira vez E uma novidade da Mercedes Eles não tem chave de ignição, tá? É chave por aproximação Então é somente o botãozinho A gente tá de foco, porque eu vou chegar no canal Nesse botãozinho Uau Sensacional, né? Obrigada, Miros Obrigada, é Um prazer Tchau Tchau Obrigada, Diego